Pessoal seguinte, tem muito canal por aí que ensina vocês a instalarem e até usarem o Open Media Vault. Mas eu sou o único, pelo menos assim que eu conheço aqui, que é consciente e tem aí uma preocupação real com vocês utilizando aí uma ferramenta que muitas vezes vocês não conhecem direito. Quando der problema, vocês não encontrem em lugar nenhum os procedimentos e também aí uma ajuda para poder recuperar. E eu tento trazer esse tipo de material aqui. Como é um material que as pessoas não assistem porque vai atrair, não sei o que, sempre tem essa bobagem. E também as pessoas só procuram conhecer as formas de recuperar de um problema, depois o problema acontece. Mas beleza, o vídeo está gravado aí um dia que vocês precisarem de backup e não tiverem. Aí vocês vão vir aqui e vão ver como é que vocês vão fazer para não cair no mesmo problema novamente. E hoje, a gente vai falar aqui sobre o plugin de backup, o plugin de backup do Open Media Vault. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos começar instalando ele. Mais uma rápida explicação. Esse plugin de backup, ele serve para tirar um backup do disco de boot do teu Open Media Vault. E aí, se você perder, se ele, por exemplo, está instalado no SSD, o SSD morreu. Está instalado no pendrive, morreu. Ou faltou energia e quando voltou, o sistema parou de dar boot e você não consegue resolver fazendo um recovery do Linux. Aí você pode recorrer a um backup para poder restaurar o teu sistema. Eu tenho testado nas últimas semanas algumas formas de fazer isso. E tem duas, né, que eu gostaria de falar com vocês. Uma, a gente vai falar nesse vídeo que é o plugin de backup. E no próximo vídeo, a gente vai falar sobre o OMV Regen, que é um script que ele, em cima de uma instalação limpa do Open Media Vault, ele reconfigura o sistema mais ou menos para o estável que estava antes. Aí, cada um deles tem suas particularidades, né, mas a gente vai falar aqui do plugin, então, o oficial do Open Media Vault. Para começo de conversa, a gente precisa instalar o plugin, né, então, aqui, System, Plugin. Vamos vir aqui procurar por backup. E a gente vai instalar aqui, ó, selecionando Open Media Vault traço backup. Clica em instalar, confirma, e a gente aguarda o processo de instalação concluir. Beleza, pessoal, ele terminou aqui de instalar, tá, ele deu aqui um internal erro 500, que a gente já sabe que não é nada, é só dar um refresh na interface web aqui. E aí, pessoal, se a gente vier aqui dentro de System, ó, agora tem a opção de backup aqui dentro, tá, que a gente pode configurar. Só que antes de configurar o backup, eu preciso criar uma pasta para esse plugin de backup utilizar. A gente pode vir aqui, então, Storage e Shared Folders. E olha só, pessoal, eu tenho aqui uma pasta que já sincroniza com o OneDrive. Não adianta nada eu ter um backup do meu Open Media Vault dentro do próprio Open Media Vault. E aí, na hora que eu precisar fazer a restauração do sistema, eu não consigo acessar esses arquivos. Então, se você tiver aí um notebook ou um outro servidor dentro da tua rede que você possa sincronizar os arquivos de backup para lá, ótimo. Se você não tem, uma opção é você fazer os backups localmente no teu Open Media Vault e configurar o plugin do OneDrive para sincronizar esses backups para a nuvem. Porque aí, se o teu Open Media Vault ficar inacessível, você pode pegar um notebook ou um PC e recuperar esses arquivos lá do OneDrive e fazer a recuperação do disco de boot do teu Open Media Vault, tá. Então, aqui no nosso caso, a gente tem essa pasta do OneDrive. Eu posso gravar diretamente nela, que ele vai criar uma pasta lá, OMV Backup e gravar os arquivos lá dentro. Só que, imagina que se você, por exemplo, tem uma situação parecida com a minha, que tem mais do que um Open Media Vault na minha rede. Então, para isso, o que eu vou fazer? Esse meu Open Media Vault aqui, ele se chama OMV, certo? Digamos que eu tenha um outro chamado Servidor 2. Então, eu posso criar uma pasta para gravar aqui, utilizando a mesma conta do OneDrive e não misturar os backups e eu saber exatamente de quem é quem. Então, eu já tenho esse caminho aqui do OneDrive, tá vendo? O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma nova pasta compartilhada e vou chamar aqui de OMV Backup, por exemplo. Então, eu dei o nome do meu servidor, traço Backup. Eu vou vir aqui e escolher o Cache Pool, que é onde eu tinha criado já a pasta do OneDrive. Eu vou navegar aqui, vou voltar. Vou escolher a pasta do OneDrive, vou dar um Choose. Vou pegar aqui o nome que eu botei aqui na pasta, vou colocar aqui atrás e dar um barro. Pronto. Então, eu vou criar dentro do Cache Pool, dentro da pasta que já existe do OneDrive, eu vou criar essa pasta OMV Backup, tá? Então, eu vou dar aqui um Save. Vou dar aqui um Apply. Um Yes. A gente aguarda ele terminar de aplicar essa nova configuração. Então, beleza, tá vendo? Dentro do Pool, eu tenho a pasta OneDrive. E dentro da pasta OneDrive, agora eu tenho a pasta OMV Backup, certo? O que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui, então, no plugin de Backup, System, Backup, Settings. Vou escolher aqui, ó, a minha nova pasta compartilhada que eu criei, chamado OMV Backup, que vai gravar dentro do OneDrive OMV Backup. E aqui, pessoal, eu tenho diversos métodos, tá? O DD, o DD Disk Full, FS Archive, Borg Backup e R-Sync. São diversas formas dele copiar os arquivos do teu disco de boot para um arquivo compactado, tá? Eu tentei fazer o DD Full, só que quando eu faço o Restore, eu não sei por que o meu serviço do Docker não sobe de jeito nenhum. E aí eu vi a galera reclamando disso também e não consegui resolver. Até que eu me deparei com um artigo no fórum do Open Media Vault, lá, uma thread, de um cara falando que fez pelo FS Archive e usou esse documento que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que é o passo a passo de Restore, que alguém fez o Roll2, e ele usou o FS Archive, que é o que a gente vai usar aqui nesse nosso tutorial, e deu tudo certo, né? Ele conseguiu recuperar a beleza. Então eu mudei aqui para o FS Archive, eu não vou mexer aqui com o Root Device, tá? Isso aqui é para algumas situações muito específicas, que não vale a pena a gente abordar aqui nesse vídeo. Também não vou colocar nenhum Extra Option. E aqui o Keep é quantos backups ele vai ter guardado, né, no Open Media, dentro do plugin de backup, antes dele começar a apagar. Então se eu boto 7, ele vai guardar os 7 últimos backups. Se eu boto, por exemplo, 1, ele vai guardar só o último backup. Como eu tenho apenas 5 gigas de espaço lá no meu OneDrive, eu vou colocar aqui 3 backups, e eu tenho uma conta gratuita do OneDrive, né, que você pode criar aí também. Então isso eu não sei de um grande problema. Então eu vou deixar 3 backups aqui, que deve dar, pela minha experiência, né, para fazer e manter os 3 últimos backups. Depois eu vou ter que escolher aqui de quanto e quanto tempo eu faço backup, mas em outra tela. Se eu quiser proteger o backup com senha, eu posso colocar uma senha aqui. Eu não vou fazer isso. Vou dar aqui um Save. Pronto, ele salvou aqui as alterações. Se eu vir aqui em Schedule, ele vai dar para a gente aqui a opção de dizer de quanto e quanto tempo eu quero fazer o backup automático. Aqui em Sets, tem uma opçãozinha backup aqui, que ela faz o backup manual. Então se eu quiser só fazer backup manual, eu venho aqui, clico nessa opção, e espero ele terminar de fazer o backup. Se eu quiser que o computador faça o backup todo dia, eu posso vir aqui, habilitar o backup. Aí ele já vem com a opção certain date aqui. Eu deixo, por exemplo, para ele colocar 30 minutos, e eu posso colocar aqui every, né. Então a cada uma hora e meia, tipo, uma e meia, duas e meia, três e meia, ele iria fazer o backup. Mas eu acho que é demais, tá. Então eu acho que de 12 em 12 horas, então ele faria meia-noite e meia e meia-dia e meia o backup da minha máquina, tá. E aqui tem o dia da semana que eu quero fazer backup. Por padrão, ele só iria fazer backup no domingo, tá. Eu vou desmarcar aqui, vou marcar todo. Então todo dia ele vai fazer backup para mim. Se eu quisesse, por exemplo, fazer um backup por dia, eu poderia tirar esse every aqui, eu poderia vir aqui, por exemplo, em zero hora, e ele iria fazer o backup meia-noite e meia. É uma opção também. Vamos deixar assim, beleza. Vou dar aqui um save. Bacana, ele pede aqui para a gente aplicar as configurações. Eu vou dar o apply, o yes. E aí, pessoal, beleza? Sou eu, Leandro Pinheiro. Você tem um minutinho para ouvir a palavra do meu patrocinador, que nesse caso sou euzinho mesmo. Deixa eu pegar aqui para você um produtinho maneiríssimo que eu estou vendendo. o gabinete NICE-PD01. E agora com uma novidade que você pode comprar ele já montado com hardware, tá. Acompanha um pendrive de 64GB com o Open Media Vault pré-instalado. Fonte, é uma placa-mãe J2900 ou J1900, vai depender da disponibilidade. A placa-mãe é usada, beleza, mas todo o resto do hardware, cabos, os adaptadores, a memória, tudo novinho. Então ele já vai com o fã, vai todo montadinho, só para você encaixar os seus discos, ligar e configurar o seu pool. Essa aqui é a frente dele, tá. Ela já vai com os botões, esses botões aqui você, na hora de tirar eles do gabinete, eles são plugáveis, né. Então fica muito fácil você fazer a manutenção. O case externo, assim como aquela frente ali são em PETG, tá. E já estão com os fãs aqui instalados, ó, bonitão. Então, você tem a opção de comprar apenas o case, tá, só com as partes em peça em 3D, sem fãs, sem cabo, sem nenhuma placa, nenhum hardware. Para você montar e comprar as suas peças, ou você pode optar por comprar ele já todo montado e pronto para uso. E aqui, pessoal, é a parte interna, tá, que vai dentro daquele case. Então nós temos aqui as oito baias de HD. Ele serve para HD FET, né, de desktop, HD Slim de desktop e HD ou SSD de notebook. Acompanha os oito adaptadores para você poder utilizar a fonte, a placa-mãe com 16GB de memória RAM. E a plaquinha SATA, né, aqui para você ligar até oito discos, duas portas na placa-mãe e mais seis portas aqui no adaptador SATA. Esse aqui é de cinco portas, tá, que é um que eu tinha que disponibilizar para fazer o vídeo agora. Eu envio para você o de seis para completar as oito portas aqui, tá. Para vocês terem ideia, eu tenho um aqui em casa com essa mesma configuração de 16GB de memória. Eu estou rodando 11 containers Docker, uma VM do DVR, que grava a minha câmera de segurança aqui. E tenho oito discos, né, fazendo um pool aí de 10 teras com um SSD como cache. E está tudo funcionando beleza. Meu servidor, ele fica consumindo ali entre 25 watts quando ele está em idle, né, e 60, 60 e poucos watts quando ele está ali processando alguma coisa um pouco mais pesada. O processamento fica variando ali entre 10% e 30%. E é isso, né, pessoal, é uma máquina apropriada para esse uso, tá. E se você quiser, você ainda tem uma interface USB 3.0 aqui, que você pode adicionar uma placa de rede extra gigabit, fazer um bound. E aí, juntando com a placa de rede interna aqui, tem até 2 gigabits de throughput na sua rede, beleza. E aí, se eu esperasse aqui, amanhã ia ter um backup lá no OneDrive, tá. Esse plugin do OneDrive, ele tem umas coisas estranhas que, às vezes, ele não sincroniza os arquivos que estão locais lá para o OneDrive. Principalmente quando o arquivo é grande, tem algum problema lá, dá alguns bugs. Mas o arquivo, ele vai estar local aqui no lugar onde eu estou gravando dentro do meu Open Video Vault, tá. Então, em último caso, você consegue dar o boot com a mídia de recuperação, montar o disco local onde você está fazendo o backup. E aí, você consegue fazer esse restore aí, né. Então, pessoal, eu vou vir aqui, ó, backup settings e vou clicar aqui para fazer o backup manual, para a gente poder seguir com o vídeo, que eu não vou esperar da meia-noite e meia, né, para fazer o backup automático. Então, eu vou dar aqui backup. Ele vai fazer aqui o processo, tá, de backup, fazendo o backup do FI, do MBR, do GRUB e também da tabela de partição e dos arquivos da partição root do teu pendrive aí ou do teu disco de boot. Beleza, pessoal, ele terminou de fazer o backup, tá. E aí, se a gente pegar aqui, por exemplo, o nosso navegador de arquivos, aonde no vídeo passado, quando eu ensinei a configurar o plugin do Open Media Vault, eu já tinha configurado aqui, né, para a gente conseguir ver pela rede aqui os arquivos. Ó, você está vendo que ele criou uma pasta OMV Backup. Aí, dentro dela, né, ele criou uma pasta OMV Backup, que essa pasta é sempre esse nome, que é o Open Media Vault Backup. Aqui, essa primeira pasta antes era o nome do meu servidor, que eu deixei com OMV, mas eu poderia ter colocado qualquer outra coisa. E aqui dentro, eu tenho o backup utilizando o nosso FS Archive, né. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou copiar essa pasta aqui, ó. Vou dar um copy nela. Vou copiar ela aqui para o meu desktop. Vou copiar aqui na pasta de downloads. E eu estou copiando isso por quê, pessoal? Porque agora que a gente tem o backup, eu vou simular a perda do disco de boot do meu Open Media Vault, que eu estou usando aqui para fazer o lab, né. E a gente vai conseguir, então, né, fazer o recovery para ele voltar nesse estado que ele está aqui, tá. Então, o que é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui, eu vou desligar o servidor. Shoot Down. Vou acompanhar o desligamento dele aqui pelo meu Proxmox, né, que é isso aqui é uma máquina virtual, tá, que eu estou rodando aqui no Proxmox, mas esse processo serve tanto para máquina virtual quanto para máquina física, inclusive, né, para o nosso NAS PD-01, que eu vendo, né, você pode utilizar esse procedimento para recuperar o teu Open Media Vault se você perder o disco de boot dele, tá. Então, eu vou remover aqui, ó, o disco de 32 GB, que é o disco de boot. Vou dar um detach e vou dar um delete aqui, ó. Pronto, deletei o arquivo, o disco, né. Aí, pessoal, eu vou adicionar aqui o disco de boot, tá, com 32 GB igual o tamanho do disco que tinha antes. Ele tem que ser igual, tá, o tamanho do disco que você usava antes ou maior. Beleza, eu vou dar aqui um boot. E aí, pessoal, ele não vai dar boot, né, porque não tem nada instalado nesse disco novo que eu acabei de espetar. Então, o que eu vou fazer, pessoal, eu vou montar aqui, ó, um CD-ROM. Isso pode ser um pendrive, tá, que você vai gerar utilizando que arquivo para gerar esse pendrive, pessoal. Aqui no tutorial, tá, que vai estar na descrição desse vídeo, ele pede para a gente baixar esse System Resclui Image. Eu já cliquei aqui nesse link. Se você ver aqui em download, ele vai te dar a opção aqui de vários sites para baixar. Eu já baixei, né. Tem o SoulsForge e o Fastly. E aqui tem uma documentação que ensina algumas coisas, né. Por exemplo, ele tem o Firewall. Aí, se você quiser acessar via SSH, você tem que dar o boot nele, colocando a opção de boot como no Firewall, trocar a senha do root, fazer um SSH e você pode fazer o processo de recuperação remota. Então, eu vou montar aqui a imagem, tá, de recuperação, como se fosse um CD-ROM, né, para dar boot. Mas, como eu falei, você pode usar, por exemplo, o Balena Edge ou então o Rufus para gerar um pendrive utilizando essa imagem, tá. System Resclui aqui. Vou aproveitar aqui e vou abrir a console da VM no modo tela cheia, ó. Ele já deu o boot aqui, ó. E aí, eu vou escolher, por exemplo, essa opção Copy System to RAM. Como eu estava falando para vocês, se eu quisesse acessar remotamente isso aqui, bastava dar aqui o Tab. E aí, ó, dando o Tab aqui na opção, eu poderia colocar aqui no Firewall. Então, dou um Enter, né, para ele dar o boot aqui com a opção no Firewall. Mas é só se eu quisesse essa remota, tá, mas a gente vai fazer tudo pela interface gráfica da própria VM aqui que a gente está dando o boot. Então, você precisa ter um teclado e um monitor ligado no seu servidor aí para fazer esse processo de recuperação. Beleza, ele terminou de dar o boot, tá. Aí, aqui, pessoal, o que eu posso fazer? Eu posso dar um 7K Map, né, para escolher aqui o idioma. Então, eu vou ver aqui BR-ABNT2. E depois eu dou um StartX para ele dar um boot aqui no ambiente gráfico, tá. Beleza, ele deu o boot no ambiente gráfico. Os próximos passos a gente tem que fazer pelo terminal. Então, eu vou clicar aqui no terminal. Vou dar um LSBLK. A gente vai identificar aqui o dispositivo, né, do nosso novo disco de boot de 32GB, que é o mesmo tamanho que eu tinha o anterior. E eu tenho aqui um outro disco de 8 simulando o pendrive que tem o arquivo do backup que eu quero recuperar, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um mkdir barra mnt barra backup e vou criar uma pasta dentro desse diretório mnt chamada backup e vou montar o disco de 8GB que tem o arquivo que eu quero recuperar. Barra dev sdf1, que é a partição aqui dentro do disco de 8GB, barra mnt backup. Se eu der um ls aqui nessa pasta mnt backup, vai ter uma pasta omv backup e dentro dela vai ter os arquivos que eu preciso para fazer o recover. Seguindo aqui, pessoal, eu vou fazer aqui o restore do group, tá. Então, das partições que tinham no meu disco. Eu vou dar aqui o dd if igual barra mnt backup open media vault, a data do meu arquivo de backup, group parts. São as partições do group. Vou dar aqui um off igual barra dev sda, que é o meu disco onde eu quero ter o sistema operacional. Então, bs igual 512. Ele fez a recuperação. Se eu repetir aqui o comando ls blk, eu vejo que ele já recriou as partições aqui, tá vendo? Aí agora é o seguinte, pessoal. Se eu tivesse usando o f i, provavelmente eu ia ter três partições aqui, tá. Uma partição 1 de 512, que seria a partição do f i. Uma partição 2, né, grandona, que seria a partição de root. E uma outra partição pequenininha 3, que seria a partição do swap, tá. Nesse caso, seguindo aqui o procedimento, eu precisaria fazer o recover, né, do arquivo do f i, ó. Só que eu vou pular essa parte porque eu não preciso, porque eu não tenho. Mas é o seguinte, nessa partição de 512, eu daria esse comando aqui para disipar o arquivo. Eu vou simular aqui para vocês, né, zstd, menos d, barra mnt, backup, omv, backup. Aí o arquivo seria com a extensão spdd.zst. E eu daria então um enter aqui. E ele iria gerar um arquivo sem essa extensão zst. Terminando em spdd. Depois, eu daria aqui um dd, if igual. Aí iria navegar até o local do arquivo spdd. E ia colocar o off dev sda1. Que seria a partição de 512 MB que eu teria aqui nesse disco, bs512. Iria executar o comando. E aí ele iria recuperar os arquivos da partição do f i. Como eu não tenho f i nessa minha instalação, eu vou partir direto para a recuperação do sistema de arquivos. Então, eu vou recuperar aqui para essa partição sda. Então, eu vou dar um fs archive, rest fs. Eu quero restaurar o sistema de arquivos. Vou navegar até o meu arquivo de backup, que termina com fsa. Vou dar aqui id igual a zero, vírgula dest, igual, barra dev, sd. E aí eu vou colocar o número da partição grandona, no meu caso, sd1, menos v. E aí ele vai formatar a partição e regerar os arquivos. Esse processo demora um pouquinho, tá? Se você estiver usando um pendrive. Mas como aqui no laboratório é NVMe, aí é rapidão, tá? Bom, ele terminou de regerar. O importante aqui, pessoal, é a gente dar uma olhada, tá? Que o sistema de arquivos, ele tem que ter feito sucesso, um monte de arquivo aqui, e com o erro tem que estar tudo zerado, tá? Se isso aqui foi feito, então o sistema de arquivos está ok. Então, ele regerou todos os arquivos que tinham antes. Pessoal, se ele, por acaso, ele não der boot, ficar só com o nomezinho Groob ali, e não aparecer a telinha de boot do Debian, e não seguir com o boot, você dá boot de novo aqui, você entra de novo aqui pela mídia de recuperação, pelo ISO, pelo CD de recuperação, ou pelo pendrive, se você estiver feito pelo pendrive. E aí é o seguinte, ó, eu vou dar aqui um mkdir, barra mnt, barra, então eu dei aqui um mkdir, barra mnt, barra system, para criar aqui, e vou montar mount, barra dev, sda1, para mnt, system. E aí, se eu der aqui um ls, barra mnt, system, eu tenho aqui o meu Debian, né, do OpenMediaVault aqui, com as pastas dele. E aí, pessoal, basta a gente fazer o seguinte, ó, eu vou dar aqui um comando groob install, menos menos force, menos menos boot, directory, igual mnt, system, boot, e vou dar aqui um barra dev, sda, que é a unidade aqui do meu disco, tá? Vou dar aqui um enter, não tem problema, tá? Se ele der esses warns aqui, contanto que ele der installation finish no erro reported, tá? E aí, pessoal, para a gente testar, se deu certo, a gente pode dar um reboot aqui. Aqui no menu de boot da mídia de recuperação, eu escolho boot, existe OS, e aí ele deve dar o boot normal no nosso OpenMediaVault, tá? Beleza, pessoal, ele deu o boot aqui, tá? Uma coisa que eu tinha notado da vez que eu fiz isso lá no meu servidor, é que esse primeiro boot é bem demorado, e normalmente o OpenMediaVault, ele acaba não subindo, tá? Não sei exatamente porquê, mas ele acaba não subindo, ó, às vezes sobe, às vezes não sobe, mas o ideal é que depois você dê um outro reboot, tá? Eu vou retirar aqui o CD-ROM, aparentemente todos os serviços que eu tinha aqui subiu ok, mas eu vou dar um outro reboot aqui. Beleza, pessoal, ele está reclamando aqui, tá? Do disco de swap, por isso que está demorando para dar o boot, tá? A gente vai fazer, então, a recuperação do swap aqui para finalizar. Então, eu vou vir aqui no nosso WET, vou logar aqui como root, e a gente vai fazer o processo de recuperação do swap, tá? Então, eu vou dar aqui um CAT no meu barra ETCFSTAB, e ele está procurando aqui essa partição de swap aqui, ó, com esse ID. Opa, ela está pequenininha, então, deixa eu dar aqui um FDISC, barra DEV, SDA, dar aqui um P, vou criar aqui uma nova partição de swap, N, partição lógica, porque no meu caso já tem aqui uma partição 2 estendida. Pronto, se eu der aqui um P de novo, ele cria uma partição 5, ó, com 974 MB que vai ser a nossa partição de swap. Vou dar aqui um W para salvar, se eu der aqui um LSBLK novamente, ó, agora tem a partição 5, ó. Então, eu vou dar um MKSwap nela, barra DEV SDA 5, ele criou a partição, eu vou copiar aqui o código do swap da nova partição, vou dar um nano, barra ETCFSTAB, e aí vou fazer o seguinte, ó, aqui onde tem o swap, ó, eu vou adicionar uma nova linha, o UID, vou colocar aqui o UID da partição 9 que eu criei, noni, swap, SW, 0, 0. Vou dar um CTRL X para salvar, um YES para confirmar, um ENTER para sobrescrever, aí eu vou dar aqui o comando FRIO, para mostrar para vocês que não tem swap, vou dar aqui o UPDATE GRUB, para ele atualizar as informações aqui do swap, swapon, menos S, e vamos dar aqui um REBOOT, para ver se ele vai atualizar agora a informação do swap, vai botar o swap. Beleza, pessoal, dessa vez o boot foi muito mais rápido, tá? Se a gente for olhar aqui, ó, ele já iniciou a nossa interface web do Open Media Vault, e se a gente vier aqui no nosso WET, e der um comando FRI, a gente pode ver aqui que ele está utilizando agora a partição de swap, beleza? Então é isso, pessoal, dá um pouquinho de trabalho, tá? mas é possível recuperar sem você ter que reinstalar e reconfigurar o Open Media Vault do zero, e ele volta com todas as configurações, tá? Se a gente, inclusive, vier aqui no navegador de arquivos, ó, eu consigo vir aqui em rede, OMV, e, ó, e pegar todos os arquivos aqui que estavam compartilhados, então volta toda a configuração. Mas, são coisas que você tem que ter um pouco de conhecimento, né? Pelo menos para conseguir seguir o tutorial. O conhecimento é saber ler e saber digitar, né? E aí, se você souber fazer essas duas coisas, você consegue aí recuperar o seu Open Media Vault, beleza? E é isso, pessoal, no próximo vídeo aí, a gente vai falar sobre o OMV Regen, que é um script que também serve para restaurar o Open Media Vault. O processo dele é um pouco diferente, tá? Você tem que fazer uma instalação nova, limpa, do Open Media Vault, mas em caso de você não conseguir recuperar por esse método, é sempre bom também ter o backup pelo OMV Regen para você ter aí essa carta na manga, né? E não ficar sem o seu Open Media Vault, beleza? E aí, como aí, o último conselho, né? Como sempre, se não for pedir demais, se não for incomodar você, se possível, evite ser burro. Fui! Fui!